Oi, tudo bem? Eu sou o Paiva Frade. Nós vamos falar hoje de uma importante figura na arte brasileira. Ele vem do estádio Getúlio Vargas, do Rio Grande do Sul. Ele foi fundamental para a história e para a formação artística desse Estado, deste importante Estado brasileiro. Ele, muito mais do que fazer carreira, fez a carreira de seus alunos, transmitindo seu grande conhecimento e fundando a importante, ou a mais importante, instituição artística da capital de Porto Alegre, no Rio Grande do Sul. Falamos de Libindo Ferraz. Por causa desse quadro, Paisagem com Animais, em olhos sobre tela, que mede 80 por 1,20 m, resolvemos fazer um apanhado deste grande mestre, que foi Libindo Ferraz. As obras de Libindo Ferraz abordam uma paisagem conhecida e significativa, principalmente para os porto-alegrenses e para os gaúchos em geral. Ele nasceu em Porto Alegre em 1877 e faleceu no Rio de Janeiro em 1951. Ao apagar das luzes do Império, em 1897, ele embarcou para a Itália, onde permaneceu até 1899. Nestes dois anos, ele visitou importantes cidades italianas, como Roma, Turim, Milão e Nápoles, entrando em contato com museus e com obras de arte extraordinárias e instituições de ensino. Embora sua pintura chame a atenção pelas qualidades técnicas formais e pela síntese que realiza na transição de diferentes estéticas ao longo de sua carreira, eliminando da pintura local algo pitoresco e regionalismos, investe numa abordagem muito mais atmosférica da paisagem local. É uma coisa muito interessante, muito chique, mesmo pintando a paisagem. A arte, para ele, foi o sentido pedagógico, empreendedor e histórico que ele se destacou. Em 1908, participou da fundação do Instituto Livre de Belas Artes do Rio Grande do Sul, o ILBA, e por iniciativa de Libindo, foi criada no Instituto a Escola de Arte, da qual ele foi o primeiro diretor e professor. O Instituto foi fundado na capital de Porto Alegre e faz parte da história do Rio Grande do Sul. Em 1908, Carlos Barbosa Gonçalves, o presidente do Estado, numa reunião que formou uma comissão de 25 pessoas para fundar este instituto. E dentre eles estava Libindo Ferraz, que assinou a ata de fundador do Instituto de Belas Artes. Em 1910, a escola oferecia as disciplinas de desenho figurado, desenho ornamental, perspectiva, anatomia, pintura e história da arte. E seus professores, formados na Europa, como Libindo Ferraz e Oscar Boeira, foram professores de grandes artistas, como o de Arthur Nízio, que é um dos grandes destaques da pintura do sul do país. Em 1912, comprou-se o primeiro quadro para a Pinacoteca do Instituto, o Antônio Parreiras, que na ocasião realizava uma exposição em Porto Alegre. Em 1934, o Instituto foi integrado à Universidade de Porto Alegre. E desanexado em 1939, é um pouco confuso, mas aí ele foi reorganizado nos moldes da Escola Nacional de Música e da Escola Nacional de Belas Artes da Universidade do Brasil, obtendo o reconhecimento federal. E só aí, o reconhecimento foi em 1941, e só aí ele é reincorporado à Universidade em 1946. Posteriormente, no Instituto, instituiu-se o Prêmio Viagem ao País e ao Estrangeiro, igual do Salão Nacional de Belas Artes, permitindo o aprimoramento de seus alunos por um ano na Europa ou nos Estados Unidos. Por fim, na década de 1950, culmina com a criação do Museu de Arte do Rio Grande do Sul. Olha a importância que teve esse artista ao criar o Instituto. Ainda hoje, a instituição fundada pelo Libindo Ferraz, continua desenvolvendo o amplo programa de extensão cultural e fundamentação na história cultural do Rio Grande do Sul. Libindo Ferraz teve seu currículo perdido no tempo e nas instituições. O que é lamentável? Sabemos muito pouco sobre ele. No Salão Nacional de Belas Artes, ele recebeu, em 1925, uma menção honrosa. Mas, menos sabendo pouco, sabemos que ele fez essa grande obra no Rio Grande do Sul. O Museu do Rio Grande do Sul possui diversas obras no seu acervo. Também a Pinacoteca da Apilub, a Pinacoteca Barão de Santo Ângelo, o acervo artístico da Prefeitura de Porto Alegre, o Museu de Belas Artes do Rio de Janeiro, a Sala Porto Alegre em Porto Alegre, a Galeria Iberê Camargo e outras grandes coleções públicas e privadas mantêm seu acervo obras do histórico Libindo Ferraz. A recente crítica volta a reconhecer sua valiosíssima contribuição para o Rio Grande do Sul, colocando ele entre os principais artistas gaúchos. Grande mestre, Libindo Ferraz. Ele que inicia, praticamente na década de 30, o ensino artístico, nesse grande estado brasileiro, terra de Getúlio Vargas, que foi o Rio Grande do Sul. O meu nome é Paiva Frade e hoje eu exaltei esse grande artista com essa obra magnífica, que é Libindo Ferraz. Um histórico gaúcho que muito contribuiu para a arte brasileira. E o nosso compromisso é com a arte brasileira. Se você gostou, curta, compartilhe, inscreva-se em nosso canal. O meu nome, volto a dizer, é Paiva Frade e espero você no próximo vídeo. Tchau!